Há um caminho inseguro Uma carta que se atrasa, um cigarro, o braço, a cinza no chão Um desvendar de segredo e mão, quase a medo apagar-te na mão Como é que eu o hei de apagar esta paixão? Como é que eu o hei de apagar esta paixão? Há um passado, um presente gravado na mente, cismado na dor Um arrepio disfarçado, um olhar de lado e o medo do amor